Bom, daqui sai mais uma arte, daqui onde mistura as tintas e daqui começa... Estou quase terminando um quadro, um casal chegando na praia, a gentileza do marido, do esposo, do cara que está junto com ela, protegendo ela de um guarda-sol, elegantemente, com a sua bolsa cor-de-rosa e verde. Bonita essa combinação, verde com cor-de-rosa. Ele não podia deixar de trazer a sua geladeira de isopor, toda colorida. E uma coisa mais importante de tudo isso é que ele fala, eu amo amar você. Então veja, esse quadro é mais do que uma declaração de amor, mas também é a satisfação de ver um casal tão bonito e feliz dentro do meu contexto de arte de gordinhos e gordinhas elegantes. Desfrute dessa arte e veja a elegância dessa charmosa gordinha. E os seus detalhes. Vamos terminar o trabalho.